É um martírio Gostar de alguém Que vive nos braços de outros E esse alguém Já foi meu amor Ao recordar Que me acariciavas Quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha Mulher amada E eu Para ti Sou o homem Que tu Despreza Peço desculpas Se tu me ouvires Cantando Que eu te amo Pois Meu vício És tu Meu amor Se as estrelas do céu Me fizesse um milagre E os anjos também Eu queria Eu queria Que ela voltasse E como outrora Seríamos felizes Na vida Muito felizes E só a morte E só a morte Nos separasse Tu és para mim A minha A minha Mulher amada E eu E eu Para ti Sou o homem Que tu Despreza Peço desculpas Peço desculpas Se tu me ouvires Cantando Que eu te amo Pois Meu vício És tu Meu amor Belgrade De novo Estar Estar De novo Estar Diário Estar Uns Estar 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 E aí